Sejam bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias, eu sou o Osia Júnior, hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, acabou de ser publicada uma notícia que eu vou trazer para vocês agora, que traz as seguintes informações, o Ministério da Cidadania informa que agora já dispõe de atualização dos CPFs, aqueles que receberam o auxílio emergencial, sem se enquadrarem nos critérios legais de concessão, devolverão os recursos aos cofres públicos por meio de guia de recolhimento da União, a sigla dessa guia é a GRU, afirmou a nota do Ministério da Cidadania, então é possível o devolvimento dos recursos obtidos por pessoas que não se enquadram nos critérios da lei e receberam indevidamente os recursos do auxílio emergencial que está sendo pago durante a pandemia do coronavírus. A nota diz mais, também diz que aquelas pessoas que receberam o recurso, o auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos de renda. O texto também deixa claro que o auxílio é apenas para aqueles trabalhadores que exercem alguma atividade ou estejam desempregados no momento. Para você entender melhor, peço que você acompanhe essa notícia que foi publicada hoje e é claro que ajudar outras pessoas, compartilhe essa informação para que a notícia chegue mais longe, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para você assim receber nossas notícias e se manter informado. Ontem, na terça-feira, por meio de nota, o Ministério da Cidadania informou que militares que receberam o auxílio emergencial do governo, indevidamente, terão que devolver os recursos aos cofres públicos. O auxílio emergencial foi criado durante a pandemia do novo coronavírus para que trabalhadores informais que foram afetados na queda e da atividade econômica durante a adoção de medidas de restrição, ou seja, de isolamento social, para que essas pessoas sejam amparadas. Porém, na última segunda-feira, no início da semana, o Ministério da Defesa identificou que militares receberam de forma irregular o auxílio emergencial de R$ 600,00 concedido pelo governo federal. De acordo com a regra do auxílio, podem receber apenas pessoas com renda de até meio salário mínimo, R$ 552,50, ou com renda familiar total de R$ 3.135,00. Foi ressaltado pelo Ministério da Cidadania que há familiares de militares que recebem o auxílio por se enquadrarem nos critérios da lei, mesmo considerando a renda do militar. E não existe nenhuma norma que impeça esse recebimento. O que acontece é que eles tentaram passar um pano aqui, o Ministério da Cidadania. É claro que o dever do governo é defender o próprio governo. É lógico que se o militar ganhar um total que é dividido entre os familiares de meio salário mínimo, e a soma total é se o militar ganhar até três salários, esse familiar pode ter direito ao recurso. Mas a questão é, estão passando o pano aqui, porque não foram familiares, foram sim militares que receberam o benefício. Portanto, o Ministério da Cidadania destacou que não é necessária a devolução do valor apenas porque um membro da família é militar e recebe o soldo. É importante fazer essa distinção para evitar a devolução desnecessária do auxílio emergencial por famílias que fazem jus ao recebimento. Só para a gente lembrar, esse projeto de lei da ajuda emergencial, ele alterou uma lei de 1993 que trata da organização da assistência social no país. Ou seja, para as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais carentes, mais pobres. De acordo com o texto, durante esse período de três meses, será concedido o auxílio de R$ 600 ao trabalhador que cumpra os seguintes requisitos. Tem que ser maior de 18 anos. Isso não mudou ainda. Não tem emprego formal, não pode ter emprego em carteira. Não pode ser titular de benefício do INSS ou benefício assistencial. Não pode receber seguro-desemprego ou qualquer programa de transferência de renda do governo federal. A única ressalva é o Bolsa Família, que pode ser substituído nesse momento. A renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos. não pode ter recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Como identifica quem recebeu mais do que isso em 2018? Se a pessoa recebeu mais do que esse valor de R$ 28.000, ela foi obrigada a declarar imposto de renda, foi identificada e assim não pode receber o auxílio emergencial. O auxílio, portanto, vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dessas regras de renda. O texto ainda diz, deixa bem claro, que o trabalhador, para ter direito de receber, ele tem que exercer uma atividade microempreendedor individual, contribuinte individual do regime geral de previdência social, que trabalhe por conta própria ou trabalhador informal, seja empregado ou autônomo inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal até o dia 20 de março de 2020 ou que se encaixe nos critérios de renda familiar. Isso significa que se a pessoa for do cadastro único, mas não se encaixou nos critérios, ela também não vai ter direito ao benefício. Se a pessoa for, por exemplo, lá do Bolsa Família e não se enquadrar nos critérios, por exemplo, ela é do Bolsa Família, mas já tem duas pessoas que recebem o auxílio emergencial, ela não tem direito ao benefício. Então, desde já, a proposta estabelece que apenas duas pessoas da mesma família poderão receber acumuladamente o auxílio emergencial e o Bolsa Família, podendo ser substituído temporariamente o Bolsa Família pelo auxílio emergencial, caso o valor seja mais vantajoso. Lembrando que a trabalhadora informal, chefe de família, vai receber até R$ 1.200. Diante disso, foram divulgadas várias notas na imprensa, lembrando que esse canal é meramente informativo, para que você saiba o que está acontecendo, é um canal de notícias. Eu vou trazer essas notas que foram, vamos dizer assim, justificadas para a imprensa. Primeiro, eu vou trazer do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa informa que foi identificado, com o apoio do Ministério da Cidadania, a possibilidade de recebimento indevido de valores referentes ao auxílio emergencial concedido pelo governo federal no período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, por integrantes da folha de pagamento desse Ministério. A referida folha de pagamentos é composta por militares da ativa, da reserva, que são aposentados, reformados, que também podem ser aposentados, pensionistas, são, no caso, filhos ou esposas, e anistiados. Já estão sendo adotadas todas as medidas necessárias, a rigorosa apuração do ocorrido, visando identificar se houve valores recebidos indevidamente, de modo a permitir a restituição do erário e demais considerações de ordem administrativa ou disciplinar como necessário. O Ministério da Defesa reitera o compromisso das Forças Armadas com a transparência. A Caixa Econômica Federal também se manifestou defendendo a Caixa Econômica Federal. A Caixa informa que realiza pagamento do auxílio emergencial após o recebimento de dados avaliados pela data breve e homologados pelo Ministério da Cidadania e é de competência do Ministério eventual processo de devolução dos recursos. ou seja, a Caixa já passou a bola. Falou, ó, quem é responsável por isso é quem analisa os dados, as informações, os dados e quem homologa o Ministério da Cidadania. Já o Ministério da Cidadania, por sua vez, também veio em nota dizendo seguindo padrões de segurança e atualizado com um conjunto de bases de dados, informações que são consultadas pela data breve para a verificação de renda para a concessão do pagamento do auxílio emergencial como Cadastro Nacional de Informações Sociais que é o KINIS, onde tem toda a sua vida de trabalho e a Relação Anual de Informações Sociais onde consta o seu empregador informa que você está empregado, entre outros. Adicionalmente, solicitamos a atualização de bancos dos CPFs dos militares visando exclusão de eventuais distorções de pagamentos. Isso aqui já deveria estar acontecendo desde o início. Outros bancos de dados já deveriam estar sendo analisados. DETRAN, CERETRAN, Tribunal Eleitoral, lá consta todas as informações de endereço, informações de documentação, para que as pessoas não pudessem, vamos dizer assim, receber de forma que não, vamos dizer assim, é devida. Mas isso não aconteceu. Eles ficaram apenas com duas bases de dados, a do INSS e da parte ali de informações do RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, a parte contábil. Foi pouco. Só agora que eles estão usando os CPFs. O Ministério da Cidadania informa que agora já dispõe da atualização dos CPFs. Aqueles que receberam o auxílio emergencial sem se enquadrarem nos critérios legais de concessão, devolverão os recursos aos cofres públicos por meio de Guia de Recolhimento da União, a GRU, G-R-U. É importante destacar que, tanto para o público do auxílio emergencial, que faz a solicitação por meio do aplicativo ao site da Caixa, quanto para cidadãos incluídos no Cadastro Único e Programa do Bolsa Família, existem familiares de militares que recebem o auxílio emergencial por se enquadrarem nos critérios legais, mesmo considerando a renda familiar do militar, e não existe nenhuma norma que impeça esse recebimento. Portanto, se algum cidadão que cumpre os critérios legais recebeu o auxílio emergencial, não é necessária a devolução do valor apenas porque é membro familiar, é membro da família de um militar e recebe o soldo. É importante fazer essa distinção para evitar a devolução desnecessária do auxílio emergencial por familiares que fazem jus ao recebimento. Pessoal, vou ficando por aqui e daqui a pouquinho venho com mais informações para vocês, para você que já é inscrito, para você que compartilha aqui os vídeos, que deixa um like para o YouTube divulgar essas informações. Tem mais uma informação aqui que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo referente àquelas pessoas que estão aguardando em análise. São muitas pessoas e eu vou completar essa informação que acho que é função aqui do canal. A previsão do início do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial é para essa semana. No entanto, muitos ainda não receberam nem a primeira parte do benefício, que pode ser até de R$ 1.200,00 no caso das mães chefes de família. De acordo com o Ministério da Cidadania, portanto, está escrito aqui nessa notícia, nessa semana serão concluídos a análise de R$ 17 milhões de pedidos, incluindo os cadastrados que foram refeitos, aquelas pessoas que tiveram uma segunda oportunidade. A expectativa do Ministério é que de R$ 6 a R$ 8 milhões de pessoas sejam elegíveis, ou seja, estejam dentro do que pede a lei até hoje. Portanto, 99% da primeira etapa já está concluída. A data prévia, a empresa de dados responsável pela análise das informações do trabalhador, afirmou que até este domingo, dia 10 de maio, seria finalizado o processamento dos requerimentos apresentados no finalzinho do mês de abril, após a liberação, e logo após haveria a liberação em até três dias para o pagamento da parcela feita pela Caixa Econômica Federal ao beneficiário. O Ministério afirma que, mesmo que ainda não tenham se candidatado, todos que tiverem direito ao benefício receberão as três parcelas. O prazo para pedir o auxílio emergencial termina no dia 2 de julho. Quem eventualmente teve qualquer problema e não recebeu, pode ficar tranquilo. A determinação do presidente e da lei é que as três parcelas estejam garantidas para todos os que estão dentro dos critérios legais. É o que afirmou o Ministério da Cidadania. Então, se você tem direito de estar dentro do que diz a lei, você vai receber, mesmo que se cadastrar ali lá no final, o prazo até o dia 2 de julho de 2020. Depois eu volto a falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Eu já peço que você que não é inscrito já se inscreva aqui e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. E daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo porque acabou de sair mais notícias. Então, já trago para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.